No vídeo de hoje vai ser uma disputa de bafão. O meu irmão simplesmente me desafiou a bater bafão com os cards Adrenaline. E como eu nunca nego nenhum desafio pra ninguém, mais uma vez eu aceitei o desafio do meu irmão. Quem será que vai ganhar? Já se inscreve no canal que a gente tá quase chegando a 3 milhões de inscritos. Vamos tentar bater 10 mil likes nesse vídeo. E se você já fez tudo isso, é só comentar feito. Meu irmão, mais uma vez você tá querendo perder, cara. Você tá querendo me enfrentar, me desafiar. Era logo eu que acabei de rapelar o cara que me passou a perna. Exatamente isso que vai acontecer. Só porque no último vídeo você quase me rapelou, não quer dizer que no vídeo de hoje você vai conseguir, entendeu? Então assim, é o seguinte. Você trouxe seus cards Adrenaline? Lógico que trouxe, Biel. Eu vou apostar minha figurinha X rara, minha figurinha mais rara de todas. Ela vale mais de mil reais, demorou? E eu vou apostar sabe o quê? O quê? A sua figurinha X rara. Eu tô apostando minha figurinha, você tá apostando... Fechado. Que vença o melhor. Inclusive, galera, minha coleção está aqui, vocês sabem. Olha só a minha figurinha aqui, ó. A X rara, cara. E olha só o tanto que eu tenho aqui, galera. Muito, muito incrível. E tem um monte de repetida aqui, inclusive. E você trouxe o quê, Arthur? Biel, eu trouxe todas essas daqui. Só essas aí? Por que você trouxe pouco dessa vez? Porque todas essas que estão aqui são raras, Biel. Então só essas mesmo que eu vou rapelar. E pra poder aumentar a aposta aí no final, essa daqui vai entrar pro jogo. Eu quero par. Eu quero ímpar. Um, dois, três e já. Deu par. Ou seja, eu ganhei e vou primeiro. Eu vou começar com três cartas, Arthur. Fechou, Biel. Então aqui, ó. Mais três cartas. Então seis cartas pra poder começar. Uh! Virei duas, hein, Arthur? Só pra começar bem. Biel, é a minha vez, mano. Sobraram quatro cartas e eu vou pegar todas. Uh! Foi uma. Foi uma. Aqui. Você tem mais três. Eu vou tentar ganhar todas agora. Receba! Uh! Virei todas. Meu Deus! Ganhei cinco cartas novos. Ih! Pra minha coleção vai ser ótimo. Ah, Biel, você só tem sorte porque eu fui mostrar gracinha e virei assim. Não adiantou nada, cara. Você continuou perdendo. Ih, mano. Então eu vou apostar tranquilo na figurinha X rara. Ainda tem um monte de carta nova aqui pra você, Arthur. E eu tenho certeza que eu vou te ajudar na coleção. Vamos continuar batendo. Dessa vez eu não vou mostrar gracinha. Eu vou apostar aqui, ó. Nas holográficas. Meu Deus! São holográficas de verdade? Não, né? É tudo falso. Ah, então eu não quero. É lógico que é de verdade, Bobão. Vambora, vamos bater. Nossa, que grosso. Mas tudo bem. Eu também tenho algumas holográficas aqui. Olha, eu vou casar quatro cartas, tá bom? Eu já coloquei meus cartas aí e esse aqui vai ficar comigo porque... Por que que é essa não? Ela é minha favorita. Nossa. Essa aí é sua favorita? Pode ter certeza que eu ainda vou pegar ela. Ai, ai, Bial. Isso aqui é tudo meu, filho. Todas minhas. Cara, virou tudo, mano. Rapelou minhas figurinhas lendárias. Agora eu vou apostar mais essas daqui, ó. Agora são cinco figurinhas. Eu tenho mais cinco aqui pra poder apostar. E olha só, a mão, inclusive, é muito brilhante, velho. Muito, muito bonita, mano. Pô, Bial, mas essa daí eu já tenho. Eu quero uma gold. O cara tá exigente, mano. Eu quero uma gold, cara. Vamos ver o que eu posso fazer aqui, né? Vamos ver na nossa coleção, galera. Se a gente tem uma gold zona aqui, velho. Tem uma gold aqui, umas golds diferentes. Só tenho essas golds pra falar a verdade, viu, mano? Uma da Alemanha. E vou colocar ela pra jogo. Uma gold que você queria e mais algumas também lendárias aí pra você, cara. Pode começar dessa vez, senão eu vou virar todas. Vou pegar de uma vez. Quero te dar uma chance. Logo, jovem, eu não tive nem oportunidade. Agora eu vou te mostrar quem que não vai ter chance. Pô, Bial, me dá mais uma chance de ter a gold aí. Qual foi? Você tem um monte. Ai, Arthur, só porque você é meu irmão eu vou te dar oportunidade, tá bom? Vou colocar a goldzinha aqui pra você. E se você virar, ela é sua, mano. Eu quero ver se vai conseguir. Pelo menos já apelei um monte aqui, galera. Nossa, olha o tanto de figura lendária. Olha isso aqui. Essas aqui, mais essas daqui, mais essas daqui, ó. Tudo eu apelei de você, Bial. É, e essas daqui eu apelei de você também. Cadê as suas figurinhas raras? E aí? Então, você já quer começar a apostar as raras? Achei que já tava apostando já, né, cara? Então, pelo visto, você quer apostar mais do que você já tem, cara? É isso mesmo? É, Bial. Ah, Bial, é o seguinte, eu só queria a gold mesmo. Esse resto aqui, ó, pode virar, não tem problema não. Então tá, já que você queria só a gold, e eu quero as outras, eu vou tentar virar. Aê! Mais duasinhas pra nossa coleção. Bial, é o seguinte, mano, agora eu quero aumentar minha coleção e eu quero uma figurinha World, Mundo, enfim. Do jeito que você quiser chamar, mas eu quero uma. Nossa, o Arthur tá na pedizaiada hoje, galera, que eu tô ficando maluco. Tá, eu só vou aceitar porque você é meu irmão, cara. É só por isso que eu vou deixar, demorou? Mas tá, minha coleção tá só diminuindo, né? Mas tudo bem, eu vou pegar aqui, ó. Uma Rookie. O que que é Rookie em inglês? Ah, não sei como que escreve. Rookie. Isso aí não é o nome do maluco, não? Não. O look tem aqui, ó, tem Legend e tem Rookie. Rookie é tipo incrível, não? Pode ser essa aqui mesmo. O cara tratou a figurinha como se fosse a coisa mais horripilante do mundo. Mas tudo bem, o que que você vai apostar? Ó, Bial, vou te dar a chance de você recuperar a sua gold. Boa. E além disso, eu vou apostar o Modric e mais duas holográficas. Ó, então eu vou apostar uma, duas, três, quatro, cinco holográficas com você. Fechado. E agora é que vença o melhor. A gente apostou muita figurinha, né? É, mano, agora tem bastante, né? Se eu pegar pelo menos essa roxinha, eu tô feliz, mano. Virou nada, é minha vez, hein? E pra te dar uma chance ainda, Arthur, sabe o que eu vou fazer com essa figurinha aqui, ó? Vou colocar bem no meiozinho pro final. Porque se eu não virar tudo, você ainda vai ter chance de ganhar ela, tá bom? Eu sou um ótimo irmão. Mas a minha gold eu quero de volta, cara. Então... Ah, moleque! Você ainda pegou a sua roxa! Mentira. Não! Peguei mesmo, velho, não acredito, mano. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, velho. Seis cartas e sobraram uma, duas, três, quatro. Sobraram quatro, Arthur. Tá, fechou. Sobraram quatro, só que eu não vou perder a chance, mano. Eu vou ter que pegar todas essas. Ó, e eu ainda sou um bom irmão, tá vendo? Pode falar. Fala que eu sou um bom irmão. Você não é um bom irmão. Fala que eu sou um bom irmão. Você é um bom irmão. Aqui, ó. Se você conseguir virar, é sua. Fechado. Mas a gold é minha de volta. Vai lá, Arturzão. Sua vez de tentar, hein? Fechou, mano. Presta atenção, hein? Oh! Meu Deus! Eu te falei. Todas essas aqui agora são minhas. Ah, pelo menos você ganhou uma gold, né? É verdade. Muito obrigado. Quando eu achava que o meu irmão não queria mais nada, ele decidiu me fazer um pedido que eu não estava esperando. Gente, vocês não estão entendendo o que o Arthur tá querendo, não. Eu achei que o vídeo já tinha acabado. O que você tá querendo, Arthur? Biel. Hã? Eu quero essa figurinha mais rara. Por quê? Pra melhorar a minha coleção. E você. Eu tava só zoando no início. Eu falei que eu não ia dar essa de verdade. Não falou, não. Lógico que falou. O quê? Tá vendo? Lógico que eu falei. O quê? Não falei. Não, mas você... Não, 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 não. Véi, nossa, mano. Eu fico de cara, gente. Que a dicção da família Valadares é a pior de todos os tempos, mano. Mas tá, velho. Tá bom. Essas aqui que você quer? Ela mesmo. E como eu sou um ótimo irmão, você pode bater primeiro. Não. Fechou. Isso aqui vai ser tudo meu. Tomara que não vire. Ih, não virou. Minha vez agora, hein. E, ó, Arthur, vou colocar por último aqui, hein. Por últimozinho. Pra não ser injusto com você. Vamos ver quantas eu consigo virar. Ó, três, dois, um. Não. É, Biel, é o seguinte. Eu estava zoando. Que pena. Me dá mais uma oportunidade, só mais uma. Posso até te dar mais uma oportunidade, só que vão ser com minhas cartilhas normais. Porque as áreas que eu ganhei agora, não vou arriscar perder. Então, por vocês, eu vou tentar recuperar só a parte final. É, Biel. Pelo menos essas. Até o próximo vídeo.